Ei, vestibulando, vem cá! Você sabia que dá pra entrar no curso dos seus sonhos sem precisar do resultado do Enem? Parece mentira, mas esse bilhete é 100% verdadeiro! O Enem Action tem uma missão com o seu futuro. E pra começar o ano realizando o seu sonho, te apresentamos o Enem Action Bolsas. Com ele você tem até 70% de descontos em faculdades por todo o Brasil, sem precisar passar por teste de resistência. É simples! Acesse o site do Enem Action e através dos filtros de cidade, área de conhecimento que mais gosta, a modalidade e curso, você vai encontrar uma graduação que é a sua cara! Você pode estudar na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapé, com as modalidades presencial, flex, EAD e semi. Sério? Nem é meme! Aproveita as 140 opções de curso para realizar o seu sonho esse ano! Era que tem cena pós-crédito! Quer aproveitar essa oportunidade, mas não sabe que curso fazer? Temos teste vocacional completo! Tudo isso e muito mais no site do EA! Tchau!